O ChatGPT levantou um debate sobre o uso de inteligência artificial. Entenda agora se elas vão ajudar ou não. Bora lá, Bruna. O ChatGPT começou a trazer mais confusão, né? As pessoas estão começando a entender até onde a gente vai com esse troço aí de inteligência artificial. Pra gente começar a fazer um pouco esse grande debate que a gente tem aqui, que a gente já começou no nosso último vídeo, aí o pessoal vai botar da edição aí o link, acho que tem algumas mensagens pra gente começar a sinalizar. A primeira delas é que a gente morre de medo de inteligência artificial, mas o fato é que ela tem um potencial enorme pra fazer o bem. Então, assim, esse aprendizado de máquinas, eles têm tido impacto numa série de indústrias já mostrando pra gente coisas positivas, né? Tem alguns exemplos muito claros, né? Quando você fala de imagens médicas, quando você fala de previsões meteorológicas, né? Tudo isso tem melhorado a partir dos algoritmos e a partir de inteligência artificial. Sobretudo nos últimos cinco anos, onde você tem visto esse investimento específico em inteligência artificial aumentando. Mas tem outro lado, né? Como esse é um processo em evolução, a gente viu isso também com o ChatGPT, mas isso vale pra inteligência artificial como um todo. Os modelos, eles erram. E isso gera alguns desconfortos, né? Alguns problemas específicos no crescimento desse tipo de ferramenta. Então, quando a gente fala sobre isso, já teve mecanismos, né? Ferramentas de inteligência artificial que deram respostas não muito agradáveis pra usuários, gerando desconforto, gerando, assim, uma interpretação equivocada do que foi a conversa. Tem situações onde você pode ter violação de direitos autorais. Você tem esses lados aí que são normais desse processo de adaptação. Obviamente, é um processo em evolução, ele tá começando a se desenvolver. Como ele tá ganhando mais visibilidade, as pessoas percebem com maior frequência o tipo de problema que inteligência artificial gera. Mas, o fato concreto é que se você olhar as grandes empresas, todas elas estão fazendo investimentos pesados de inteligência artificial. E o que costumava ficar um pouco em back-office, um pouco mais na parte de back-end, das grandes partes dos serviços e produtos, ele começa a ir pro front-end, ele começa a ir pros produtos em si, que tem contato com o usuário, e aí você começa a entender um pouco mais quais são as possibilidades. Obviamente, essas empresas gigantes de tecnologia, elas já usam há muito tempo ferramentas que são proprietárias de inteligência artificial. Mas eles começam a trazer isso pras grandes novidades que estão sendo trazidas a público. O ChatGPT acho que é o grande exemplo disso, e as cópias do ChatGPT mostram isso de maneira muito concreta. E isso tem feito até algumas mudanças, algumas empresas têm pivotado, têm trazido mudanças em estratégias. A gente estava falando um tempo atrás que a meta ia focar muito em metaverso, agora parece que ela está redirecionando esses investimentos para inteligência artificial. A ideia de você poder ter um novo sistema de lucros, um novo volume de lucros decorrente de produtos que têm inteligência artificial como core, está começando a virar uma realidade. A gente já começa a ver isso no dia a dia quando a gente vê, por exemplo, toda essa lógica de publicidade e engagement de usuário com vídeos curtos. A gente vê que o TikTok saiu um pouco na frente, o Facebook meta está começando a correr atrás para tentar chegar a um resultado de experiência do usuário muito parecido. Então você começa a ver essas pesquisas no espaço de inteligência artificial crescendo. A ideia do metaverso, talvez ela não tenha ficado totalmente de lado, mas ela está perdendo um pouco o espaço porque a gente está vendo de inteligência artificial. Então o mercado vai fazendo esses ajustes, novas opções vão surgindo e a gente vai aqui acompanhando. Então para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.